Música Desde eternidade ele era em verdade um menino feliz Pois tinha aceitado o nosso mestre amado com tal devoção Mesmo sem ter visto iluminado Cristo foi pra ele um misto de felicidade Pois a caridade fluia de dentro do seu coração Sai a procura de necessitados para ajudar Foi curar as febres em todos os caseros que pôde encontrar E em cada leito orava satisfeito por aquele irmão Com roubos tão profundos, pobres, moribundos tinham salvação E por onde dava o povo arramava chamando de santo Pois em cada canto em que se encontrava falava em Jesus Enxugava o pranto com seu meio encanto e do evangelho E quanto mais velho mais resplodecia sua divina luz E hoje em qualquer tempo seu sublime exemplo é missão pro porvir Pois sua presença faz qualquer doença deixar de existir Um anjo tão teneno de olhar sereno e aura sideral Que chegou do espaço vindo do regaço do Pai Celestial Não vai ter que exala quando está na sala em sessão de cura É algo tão divino ao plasma cristalino de uma alma tão pura É um permanente azul divertendo saúde com palavras calmas É Lucas, é Lucana, é um médico de homens e de almas É Lucas, é Lucana, é um médico de homens e de almas É Lucas, é Lucana, é um médico de homens e de almas É um batata tristeza É Lucas, énte do pai e Baralás É Lucas, é iconadas, é um médico de homens e de almas É mesmo tempo, é um médico de homens e de qualquer pessoa